Que tal transformar objetos comuns descartados em suportes encantadores para suas plantas, adicionando charme e personalidade à decoração de maneira econômica e sustentável? No vídeo de hoje, trouxemos algumas ideias criativas e acessíveis para criar vasos de flores incríveis por meio do reaproveitamento de objetos do dia a dia. Tenho certeza de que você vai gostar dessas sugestões. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal, onde encontrará dicas incríveis para decorar seu jardim. Que tal dar uma nova vida a lajotas ou blocos de concreto que estão sem uso? Esses materiais podem se transformar em vasos lindos e diferentes, adicionando um toque único à sua decoração. Aquele antigo gabinete de computador pode encontrar uma segunda vida como um lindo vaso. Basta pintá-lo e inserir suas plantas para criar um item de decoração único e cheio de personalidade. A natureza oferece materiais incríveis para a criação de vasos. Galhos de árvores podem ser reaproveitados e transformados em suportes originais para suas plantas, proporcionando uma conexão direta com o ambiente natural. O reaproveitamento de telhas pode resultar em vasos únicos e charmosos. A variedade de formas e cores disponíveis permite que você crie peças exclusivas que se destacarão em qualquer ambiente. Um simples balde pode se transformar em um elegante vaso com uma camada de tinta. Essa opção é fácil, econômica e eficaz para quem busca uma decoração diferenciada. A madeira descartada pode ser transformada em peças artísticas, dando origem a vasos incríveis. A versatilidade desse material permite criar diferentes estilos, desde rústicos até modernos. Que tal dar uma nova função ao utensílios de cozinha, como um escorredor, transformando-os em suportes únicos para suas plantas? Isso não apenas economiza recursos, mas também adiciona um toque de originalidade à sua decoração. Objetos como barris velhos ou carriolas antigas podem ser reimaginados como vasos criativos. Essas peças, com seu charme vintage, adicionam um toque de nostalgia à decoração. Caixas de ferramentas ou malas antigas podem ganhar uma nova vida como vasos surpreendentes, além de serem opções sustentáveis. Ao reaproveitar objetos comuns ou descartados, podemos criar vasos de flores originais, incomuns e verdadeiramente interessantes, adicionando charme e personalidade à sua decoração. E aí pessoal, estão gostando dessas ideias? Então, deixem seu like e comentário nos contando qual ideia você mais gostou. Música 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 Música